Vamos falar um pouco de copos agora Antigamente os copos eram assim, na casa do meu avô, ficava linda mesmo Só que como é que você vai avaliar o vinho se o copo é colorido? Não dá, veja esse que lindo Taças lindas Esta aqui, por exemplo, para vinho do Porto Essa eu uso até hoje, quando o vinho é bom, que eu já conheço Essa aqui mandei fazer em Murano, quando fui com a minha mulher para Veneza Fizemos um jogo com monograma, é linda, mas não é correta A taça correta, aliás, olha essa aqui, do casamento do meu pai Taça de champanhe era assim antigamente Hoje só se usa para os champanhes doces Dizem que essa taça foi moldada nos senos da Helena de Troia Bom, as taças corretas quais são? De champanhe, completamente transparente e fechada em cima A de vinho tinto E a de vinho branco Vocês sabem porque a taça do vinho branco é menor que a do vinho tinto? Porque o vinho branco é fresco Tem sempre uma temperatura de 9 graus Portanto ele não pode ficar quente Com menos quantidade de líquido, num copo menor Você vai aproveitando o vinho sempre na temperatura correta Agora, eu gosto sempre de copos grandes porque você pode airar bastante o vinho Quando você faz esse movimento Que não é também para virar um equilibrista chinês de circo Que fica com aquele prato, né? Isso aqui é só um pequeno balanço Para que com o circular do ar Os aromas do vinho vêm para fora Junto com o álcool É o álcool que faz o nosso nariz perceber os aromas Aliás, nosso nariz é capaz de detectar 10 mil aromas diferentes É uma maravilha Esse não tem, tá vazio E aí E aí